No alvorecer da guerra na Ucrânia, os sistemas de combate S-400 protagonizaram um momento singular ao abater um Su-20 e 7 ucranianos sobre Kiev, a 150 quilômetros de distância. Este feito inédito marcou o início de uma série de eventos cruciais, e isso é apenas o começo da história. No entanto, no dia 7 de novembro de 2023, esse recorde foi quebrado por outro derrube histórico, o de um MiG-20 e nove ucraniano abatido a uma distância de 400 quilômetros. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em 7 de novembro de 2023 que suas unidades de combate estavam utilizando o escudo antiaéreo S-400 de forma revolucionária, algo que até recentemente era apenas teórico. Isso explicaria a alta e crescente mortalidade na força aérea ucraniana, que até então não tinha explicação. Pilotos ucranianos descreveram mísseis entrantes que pareciam surgir do nada. Os sistemas S-400 russos estão operando em conjunto com aeronaves de comando e alerta antecipado Beriev A-50, que funcionam como uma UAX capaz de detectar alvos aéreos e terrestres a centenas de quilômetros de distância. Enquanto os radares terrestres são incapazes de detectar aeronaves voando em baixa altitude, devido à sombra causada pelo terreno e edifícios em sua cobertura de radar, o Beriev A-50, operando em grande altitude, resolve um dos principais problemas dos radares S-400 baseados em terra. Ele é capaz de detectar alvos em terra e rastrear qualquer aeronave que se mova a mais de 5 metros de altura, transmitindo esses dados em tempo real para as baterias S-400, e guiando os mísseis contra alvos que de outra forma não poderiam ser abatidos. O míssil 4-0 ENE-6 do sistema S-400 é capaz de abater alvos inimigos a distâncias extremas de até 400 quilômetros, movendo-se a velocidades hipersônicas para garantir uma intercepção rápida e eficaz. Esse míssil é o único em sua classe, alcançando altitudes extremas antes de iniciar um mergulho hipersônico, garantindo um impacto seguro com seu sistema de radar ativo e ângulo de ataque peculiar. Para os pilotos ucranianos, esses ataques são extremamente aterrorizantes, já que o míssil 4-0 ENE-6 ataca diretamente do ponto cego de muitas aeronaves de combate modernas. O uso dos radares e sensores do Beriev A-50 para localizar as aeronaves inimigas, mesmo as voando em baixa altitude, em coordenação com as baterias S-400, e o uso do destacado míssil 4-0 ENE-6, permitiram à Rússia alcançar uma realização tecnológica e militar sem igual, complicando tremendamente as missões da aviação de combate ucraniana. Enquanto isso, a introdução dessas novas estratégias de combate russas levanta questões sobre o impacto esperado dos caças F-16, que estão programados para serem transferidos para a Ucrânia. Essa mudança de paradigma no campo de batalha levanta dúvidas significativas sobre a eficácia dessas aeronaves em confrontar a crescente supremacia aérea russa. A Rússia demonstra não apenas manter, mas reforçar seu controle sobre os céus ucranianos, o que coloca em evidência uma disparidade notável entre as capacidades aéreas da OTAN e da Ucrânia em relação à Rússia. Essa desproporção de poder aéreo torna-se ainda mais pronunciada diante das novas táticas de combate implementadas pelo exército russo. Embora tenham sido enviados sistemas de defesa como o Patriot Nassams e o Iris-T, juntamente com outros recursos, essas medidas se revelam mais como remendos temporários do que soluções duradouras para o desafio apresentado pelos S-400 russos. Os caças F-16, que se mostram como a principal aposta da Ucrânia, correm o risco de se tornarem presas fáceis para os sistemas antiaéreos russos altamente avançados. Portanto, diante dessa evolução no cenário de combate aéreo, surgem preocupações de magnitude significativa sobre o destino imediato e futuro da Ucrânia, bem como sobre o seu papel na complexa teia geopolítica regional. A crescente supremacia aérea russa impõe desafios substanciais à soberania e estabilidade do país, lançando uma sombra de incerteza sobre seus esforços para manter sua integridade territorial e autonomia. Nesse contexto, torna-se evidente que o horizonte da guerra aérea, que já se apresentava sombrio para a Ucrânia, atinge agora proporções catastróficas. A capacidade de defesa aérea da Ucrânia enfrenta uma pressão sem precedentes diante da avançada tecnologia e táticas de combate implementadas pela Rússia. A situação é agravada pelo fato de que mesmo os caças F-16, uma vez considerados como a última linha de defesa e esperança para o regime de Kiev, agora parecem incapazes de reverter o curso inevitável dos acontecimentos. Agradecemos sua atenção e convidamos você a se manter informado. Até breve! Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.